Olá, Cassiano do Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com 100. Um bom dia a todo mundo. São 8h34 da manhã do dia 29 do 10 de 2024. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Link para a lojinha do canal também. Lembrando, o portfólio e todas as operações sempre abertas no canal. Então, todo mundo sabe exatamente o que eu tenho no portfólio, quais são os preços pagos, data de compra, data de venda e por aí vai. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, volume extremamente baixo novamente, ainda no mercado muito tenso, ainda aguardando aí, ritmo de espera. Quase que começa a cantar ritmo de festa aqui do Silvio Santos. Ritmo de espera com relação a possível corte de gastos aí das conversas de Lula, Tebet e Haddad. Vamos ver o que acontece. Acontecimentos a gente teve ontem, a Minerva fazendo pagamento pelas plantas da Marfrig. Lembrando que ainda temos ali o processo de recurso pela aprovação do Cade Uruguaio das plantas do Uruguai, que é um pedaço menor da operação. Então, feito um pagamento aí de 5,7 bi aproximadamente, dos 6 bi faltantes, uma vez que a gente já tinha ali uma antecipação de 1,5 bi do processo como um todo de 7 bi, do acordo como um todo de 7 bi e meio. Agora, me perguntaram ali, então é bom reforçar aqui, a Minerva agora vai justamente buscar a captação da forma que for mais interessante para a operação para poder justamente financiar de forma mais tranquila esse tipo de operação. É possível que já tenha sido feito captação e tal e que com esse pagamento justamente já tenha tido ali a estruturação de como é que vai ser financiado o funding desse negócio, mas ainda não foi divulgado, até onde eu sei, pelo menos não foi divulgado nada em específico. De qualquer forma, tem o zero de preocupação com o TICLE, o CFO e a parte financeira. Eles lidam muito bem com o processo como um todo de construção da estrutura de capital da operação. Nunca foi um problema. A gente tem aí só a faltante mesmo, a questão ali do Uruguai de aprovação para poder fechar o pacote completo. Espero que a gente consiga reverter aquela decisão e que pegue também aquele pedaço. Mas se não pegar a grande parte, a maior parte do acordo, já foi fechado e agora justamente a gente tem o acordo com o todo de compra das 16 plantas no seu distribuição fechados para a Minerva. Vejo o movimento como muito positivo. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem. Grupo Casas Bahia, Mobli, Zempi, Serena, Lojas Renner e Alpargatas. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a vença a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos no Ativos chamando a atenção mais tarde e no final do dia, os Seleções com as melhores partes da live de ontem que já está disponível aí no canal. Valeu galera, beijão! Tchau!